Olá, estamos iniciando o Diálogo Aberto, mas esse encontro que nós temos para falar de temas atuais e temas do seu interesse. Hoje nós vamos falar de uma doença cada vez mais comum, se fala muito sobre ela, a depressão. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a depressão atinge mais de 120 milhões de pessoas ao redor do mundo. É um quadro preocupante. Por que que acontece isso? No Brasil, estima-se que cerca de 17 milhões de brasileiros sofram com a doença. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, prevê que até o ano 2020, a depressão pode ser a segunda maior causa de incapacidade e perda de qualidade de vida. O que é a depressão? Por que que ela acontece? Quais são os sintomas? Quem pode ser atingido por ela? Homem, mulher? Existe uma idade específica? Hoje no programa nós vamos falar sobre tudo isso e nós trouxemos justamente um especialista para falar sobre o tema. É o psiquiatra Mário Machado. Bem-vindo ao nosso programa, uma alegria tê-lo aqui para a gente conversar de um tema que é tão recorrente e hoje tão atual. Eu agradeço o convite e queria até dizer que felizmente você teve essa boa vontade de destinar esse tempo que é tão importante para discutir um assunto que fala tão de perto na realidade de cada um de nós. Na medida em que a depressão e a tristeza andam juntas, sendo que uma é normal e a outra é anormal. Anormal, né? Então nós vamos falar sobre essa normalidade hoje. O que é a depressão? Para a gente entender melhor, quem está nos acompanhando, o que é a depressão? Eduardo, a psiquiatria, de uma maneira geral, ela trata das alterações que trazem sofrimento ou prejuízo para a pessoa na medida em que essas alterações interferem nos nossos pensamentos, nas nossas emoções e, por conseguinte, nos nossos comportamentos. Todas as vezes que as nossas emoções, pensamentos e comportamentos geram prejuízos e sofrimentos, embora possam parecer normais, elas são uma doença que precisam ser tratadas. A depressão, por exemplo, é uma dessas doenças. Na medida em que todos nós, na nossa noção geral, sabemos que a tristeza é um sentimento muito normal no repertório dos sentimentos humanos, a gente sempre acaba se confundindo entre até que ponto a tristeza é normal e até que ponto ela se transformou numa depressão geradora de grandes sofrimentos e prejuízos. Quais são as causas da depressão? As causas podem ser várias, sendo que nós precisamos dividi-las em dois momentos. O primeiro é a predisposição. Todo mundo, para ter uma depressão, precisa ter uma predisposição genética, ou seja, a pessoa já nasce com a possibilidade da doença inscrita no seu gene, no seu DNA. Ela pode ou não expressar essa doença ao longo da vida, na medida que se ela tiver ou não fatores que desencadeem os dedos que puxem o gatilho para a doença se expressar. Quer dizer, o fator genético é um fator preponderante. Preponderante. Se a pessoa não tem a predisposição genética para isso, ela não vai desenvolver. A gente vê pessoas que passam pelos mais atrozes sofrimentos e traumas e conseguem manter a sua capacidade de interagir com o mundo e resolver os seus problemas. E outras pessoas que aparentemente não têm nenhum motivo para se deprimir acabam desenvolvendo a depressão até com uma relativa facilidade. O que pode funcionar como fator desencadeante? Diversas coisas podem funcionar como fatores desencadeantes que vão incidir sobre uma predisposição da pessoa. Por exemplo, fatores emocionais, perdas, lutos, decepções, tristezas grandes. Essas coisas podem agir desencadeando um processo que gera a depressão. Podem ser doenças clínicas, por exemplo, hipotiroidismo, hipertiroidismo, doença de Kulshin, em grandes infecções, podem desencadear o processo depressivo. Situações mecânicas como queimaduras, fraturas de ossos podem desencadear depressão. Alterações hormonais do ciclo da vida, como por exemplo, os adolescentes, quando eles estão chegando na puberdade, as mulheres quando estão entrando no climatério, se preparando para a menopausa, e os homens na possível andropausa, que muitos concordam e advogam essa tese de que nós também temos a nossa andropausa. Então, esses são fatores que vêm incidir sobre a pessoa e acabam desencadeando, por exemplo, substâncias profissionais. Pessoas que lidam muito com defensivos agrícolas podem desencadear depressão. A pessoa já tem uma propensão no caso genético que o senhor falou no início, mas também esses fatores físicos, esses fatores ambientais causam, geram, aumentam o problema. E quais são os principais sintomas da depressão, doutor Mário? A depressão é como se ela fosse enxugando dentro da gente, ou nos retraindo emocional e socialmente. Então, o que acontece? Uma pessoa que sente que as suas energias estão baixas, não tem mais aquela espontaneidade de agir, começam a reagir na hora de trabalhar, meu Deus, se eu pudesse ficar, eu ficaria. Então, baixa das energias. O humor, na maioria dos dias e na maior parte do dia, é um humor triste, desanimado, tendente ao pessimismo, tendente à negatividade, a dificuldade de tomar decisões. Tudo é um motivo, ou é muito arriscado para dar certo, ou não vale a pena ser tentado. A autoestima, a pessoa se sente muito, a pior pessoa do mundo, eu me sinto feio, eu me sinto desinteressante, eu me sinto incapaz, eu me sinto aquém daquilo que as pessoas poderiam esperar para mim mesmo. E esses sintomas aparecem de uma hora para outra, ou vão se manifestando? Ainda tem alguns, que são muito importantes. Por exemplo, o pensamento de morte. Muitas vezes, o pensamento de morte vem no meio dos sintomas da depressão, mas a gente, quando fala em pensamento de morte, fica fixado de que a pessoa tem pensamentos de se matar. Nem sempre é isso. Muito embora, muitas vezes, as pessoas possam ter aquela tendência a pensar, puxa, se eu pudesse sumir, seria melhor. Se eu pudesse parar esse processo triste da vida, eu pararia. Ela pode até pensar, eu gostaria de morrer. Pode até planejar se matar, e algumas até, 15% delas tentam, e acabam, 5 desses 15% acabam conseguindo. Mas não é só esse o tema. Nós podemos chegar à conclusão de que, nossa, a minha energia está tão baixa, está tão pequena, que eu acho que a minha vida está se acabando, que eu estou perto do dia da minha morte. E isso gera uma angústia muito grande na pessoa. E um outro tema relacionado à morte é uma sensação de que alguém que eu amo pode estar próximo de morrer, vai sofrer algum acidente, vai sofrer alguma catástrofe, e aí a pessoa fica tentando controlar a vida de todo mundo para tentar evitar o mal. Então, isso é um dos sintomas basilares. E algumas pessoas dizem assim, olha, não fala sobre suicídio com quem está deprimido, porque ele pode dizer, eu não tinha pensado nisso, mas sabe o que é uma boa ideia, eu vou pensar? Então, tinha muito esse receio, esse escrúpulo. Ao contrário, quando nós estamos diante de uma pessoa francamente deprimida, que nós perguntamos, você já teve vontade de morrer e ela se sente com a abertura para dizer já, só o fato dela dizer, isso já me passou pela cabeça, ou eu tenho essa vontade, já alivia enormemente o peso do conflito que esse pensamento gera na pessoa. O conflito inserioso, é. Interessante. Agora, dentro de todos esses fatores, esses sintomas, existem aqueles, vamos dizer, principais, onde diz-me assim, realmente é uma depressão. Porque eu queria saber também, como diferenciar? Muitas vezes a pessoa está de baixo astral por alguma situação, está triste por alguma situação, mas não é uma depressão. Como distinguir isso e que fatores são aqueles que diz-me assim, realmente é um quadro depressivo? O mais importante é o humor triste, a pessoa triste, desanimada, quase que o tempo inteiro. Esse é o sintoma mais importante. A diminuição das energias físicas e psíquicas para ler, para interagir, para sair de casa. Por exemplo, se eu chego com você e digo, Eduardo, vamos ao shopping? Aí você vai pensar imediatamente, eu tenho alguma coisa para fazer lá? Tenho, então vamos. Ou então, você diz, não tem nada não, eu tenho coisa melhor para fazer, deixa que eu vou. Já quem está deprimido iria perder essa espontaneidade, dizer, não, mas primeiro eu vou ter que me levantar daqui, depois eu vou ter que trocar de roupa, vou ter que pegar o carro, chegar lá, ainda vou estacionar longe, vou ter que andar para caramba para chegar lá dentro do shopping, chegar lá, ainda vou encontrar umas pessoas que vão querer falar comigo. Quer dizer, cada passo é um problema até que a pessoa... Não, não. Tudo é difícil. Tudo é difícil. Então a pessoa vai perdendo esse tipo de espontaneidade. Sendo que, a princípio, quando a depressão é leve, a pessoa tem já que fazer algum tipo de esforço para dar conta do que tem que fazer, mas dá. Na depressão moderada, a pessoa já tem que fazer um grande esforço para dar conta daquilo que é absolutamente necessário. O trabalho, a convivência doméstica especificamente, fora isso, já não tem mais energia nenhuma. E já na depressão grave, a pessoa já não está mais dando conta de tocar a sua rotina normal. Se isola. Se isola e se culpa por isso. Então, por exemplo, eu atendi uma vez um engenheiro, que ele era um cara extremamente ativo e dentro de uma determinada indústria, isso era lá em São Paulo, de uma empresa de construção civil, ele era um dos diretores abaixo do chefe. E ele começou a se sentir tão angustiado, porque ele via os e-mails, via as decisões que ele tinha que tomar, e cada vez ele se sentia menos capaz para fazer o que ele já vinha fazendo há anos. Aí ele saía do prédio dele, olhava o porteiro do prédio e dizia assim, meu Deus, eu daria tudo para estar no lugar do porteiro. Porque ele está ali, parado no lugar, ele interage com as pessoas pelo telefone, ele não tem grandes responsabilidades e grandes decisões para tomar. E aí o que acontece? Um dos chefes maiores da empresa faleceu. E aí começaram a querer promovê-lo. E ele já estava se sentindo incapaz de fazer o que ele tinha para fazer no dia a dia, imagina se fosse... E aí ele pediu demissão. A sorte é que, não, alguma coisa já está acontecendo, foram lá, e ele teria um prejuízo absurdo por conta de uma depressão. E na hora que foi descoberto, que ele tratou e tudo voltou à vida normal dele. Mas, infelizmente, muitas pessoas acabam tendo prejuízos irreversíveis por conta de pedir demissão, por conta de deixar de decidir situações importantes, por conta de pedir divórcio, separação conjugal e depois se arrepender... Quer dizer, esses vários estágios da depressão causam uma incapacidade. E quando esse terceiro é mais grave ainda é porque a pessoa completamente se sente. Isso é muito importante. A depressão causa uma incapacidade funcional, pragmática, ou seja, a pessoa já não consegue trabalhar porque está com depressão. A pessoa não consegue se divertir e, portanto, tem um grande prejuízo do seu contato com as pessoas, da sua sociabilidade. E tem um grande prejuízo das suas próprias emoções. Porque o que é a depressão? Se você me permitir esse parênteses. A depressão é uma doença que se estuda dentro do capítulo do humor. Ela é uma doença do humor. E o que é o humor? O humor é a capacidade que nós temos de olhar uma situação que nós estamos vivendo e entender se é uma situação boa ou ruim. Então, se você está numa festa e é uma festa de pessoas agradáveis, você está entendendo que isso é uma coisa boa. E quando o humor entende que uma situação é boa, ele manda um afeto, ou seja, uma resposta. Uma resposta boa. Então, eu estou numa festa, eu estou sorrindo, estou me alegrando, dançando, brincando e etc. Participando com as pessoas. Exatamente. Agora, se uma pessoa está deprimida na festa, primeiro, ela não vai reconhecer aquilo como uma coisa boa. Aquilo vai ser uma coisa chata, uma coisa desinteressante. Eu não vou entender, porque esse bando de bobo está pulando de alegria e aí não tem motivo nenhum. E eu vou emitir afetos, respostas negativas. Ficar lá fechado, triste, sem querer explorar o ambiente, sem aproveitar daquela situação. Então, como a depressão, ela é uma... Ela atinge mais homens ou mulheres? Ela atinge todo mundo, em qualquer idade, tanto homens quanto mulheres, mas ela é mais frequente nas mulheres, em função do quê? Das alterações específicas hormonais das mulheres. Então, você vê que o ciclo menstrual, ele comporta realmente subidas e descidas hormonais. Assim como a puberdade e o climatério. Então, como a mulher tende a ter, em determinados momentos, hormônios, estrógenos baixos, nesses momentos ela tem mais tendência à depressão. E quando há momentos em que os estrógenos estão altos, como, por exemplo, na gravidez, que eles estão em overdose no organismo da mulher, então ela tende a ter um humor mais elevado, mais adequado. Assim como, por exemplo, no período da ovulação, que os estrógenos estão altos, ela está mais acessível, mais alegre, mais feliz. No período da TPM, onde os estrógenos caem, a progesterona aumenta, o humor tende a diminuir. E no climatério, quando o ovário começa progressivamente a diminuir a dose de hormônios que produz, e aí o metabolismo do corpo, o funcionamento de todas as formas, principalmente o funcionamento químico do corpo da mulher, sente essa falta. Certo. E aí pode desencadar. Agora, a depressão, antes da gente ir para o intervalo, a depressão, ela atinge somente uma doença adulta para adultos, ou ela atinge também crianças e adolescentes? Não, a depressão, ela atinge a pessoa em qualquer fase da vida. A pessoa mais nova que eu tratei com depressão tinha 4 anos de idade. Era uma criança que simplesmente começou a ficar triste, fechada, não queria ir para a escola e um dia ela parou de falar. E aí foi levado em consideração os transtornos invasivos do desenvolvimento. São situações extremamente graves que a criança evolui e depois parece que involui, a ponto de, muitas vezes, parar de falar mesmo, parar de interagir, não ter mais lógica no pensamento. Mas essa criança estava num quadro deprimido e com algumas gotinhas de antidepressivo, ela conseguiu sair. E o mais idoso que eu tratei tinha 86 anos. Sei. Nós vamos continuar conversando no próximo bloco. Você que está nos acompanhando, nós vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida conversando com o doutor Mário Machado sobre depressão. Eu espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje falando sobre depressão. O nosso convidado é o psiquiatra Mário Machado, que está nos explicando, tenho certeza que você está acompanhando bem, as causas da depressão, os sintomas da depressão. Agora, quando, doutor, quando uma pessoa está com esse, se encontra com esse quadro, aparecem esses sintomas, a pessoa, quem é que ela deve procurar? Quem ela deve pedir ajuda? Eu lembrei de uma coisa que eu deveria ter falado antes, e é que é muito importante a gente dizer para as pessoas. Há sintomas psíquicos e sintomas físicos na depressão. Sendo que os sintomas físicos acontecem, na maioria das vezes, através de alterações do sono, do apetite e do interesse sexual. Via de regra, a pessoa fica com insônia, com apetite diminuído e com baixo interesse sexual. Entretanto, em algumas vezes, a pessoa pode ter hipersonia, dormir muito, comer muito e ter muito apetite sexual. Quando isso acontece, as coisas alteram para mais e não para menos, nós consideramos que é uma depressão atípica, uma depressão diferente. E isso, provavelmente, denota que é uma depressão mais grave e que vai ter uma dificuldade maior em se tratar. Certo, quer dizer, precisa ter um equilíbrio. Quando existe esse desequilíbrio, precisa gerar um sintoma para as pessoas procurarem. Um dos sintomas físicos de depressão. Agora, quando você desconfia que você está passando por um momento depressivo, que você se identificou com alguns desses sintomas, o que é que você precisa fazer? É importante que você procure a ajuda de um profissional. Via de regra, o que é que acontece? As pessoas acham que está faltando vitamina, que estão perdendo a força, que não estão se alimentando direito, que estão precisando de umas férias, que querem descansar e acabam indo num clínico. O colega clínico, ele vai identificar, vai fazer os exames, vai ver que você não teria motivo nenhum para isso. E aí ele encaminha você para um psiquiatra ou para um psicólogo. O psiquiatra e o psicólogo trabalham em interdisciplinariedade. Então, quando ele identifica e diagnostica o episódio depressivo, então eles vão iniciar o tratamento e encaminhar. O psicólogo vai encaminhar ao psiquiatra se a pessoa tiver ido primeiro ao psicólogo ou o psiquiatra vai indicar... Agora, uma pergunta que é muito recorrente. Muitas vezes as pessoas têm receio de procurar um psicólogo ou um psiquiatra que pensa logo que está com problema de cabeça, de falta de juízo, alguma coisa assim. Ainda existe muito essa mentalidade. Em casos como esse, que uma pessoa precisa de uma ajuda, precisa de um acompanhamento médico, é importante a pessoa tirar esse tipo de análise, não é, doutor? É verdade. Eu sei que a história da psiquiatria, ao longo de um tempo, principalmente quando ainda não tínhamos indícios biológicos, o psiquiatra era visto como um médico meio que um xamã, um médico que não lidava com medicina, lidava só com uma psicanálise, com coisas subjetivas. E o tratamento da maioria das doenças eram tratamentos muito empíricos, não tinham cientificidade. Isso acabou gerando um preconceito muito grande. Entretanto, é importante você dizer, por exemplo, hoje nós temos uma comparação muito simples para se fazer. Quando você está lá no seu computador, você tem o computador, que é o hardware, e você tem o programa que está fazendo esse computador funcionar para aquilo que você quer. Se você tiver um defeito na placa lá do computador, o que é que você vai fazer? Você vai chamar uma pessoa que vai mexer no hardware. Então, por exemplo, se você tiver um problema no seu sistema nervoso central, tipo um aneurisma, um tumor, então o neurologista vai cuidar desse hardware. Mas se você tiver um problema na expressão disso, ou seja, no pensamento, no comportamento, nas emoções, mas o seu sistema nervoso nas imagens estiver íntegro, normal, são, o problema deve estar onde? No software. No programa. E nós, psiquiatras, lidamos com aquilo que está errado no software. É uma comparação muito simplória, mas que dá para entender. Mas bem atual, né? Então, o que acontece? Você foi feito, o nosso sistema nervoso, ele é feito da mesma estrutura que foi feita a nossa pele. Chama-se no fetozinho lá, pequenino, o ectoderma. Há um determinado momento, ele começa a se transformar e sai, deixa de fazer só a pele e passa a fazer o sistema nervoso. Por que que isso acontece? Porque o nosso sistema nervoso, ele existe para fazer com que a gente interaja com o meio. Tudo aquilo que eu vejo, que eu sinto, que eu como, vai ser analisado pelo cérebro e ele vai me dizer, isso é bom, isso é ruim, isso é perigo, isso é veneno. Então, a pessoa reage de alguma forma. Então, o sistema nervoso serve para interagir com o meio. Certo. Então, se a nossa interação com o meio estiver nos prejudicando, é sinal de que tem alguma coisa errada. É muito simples. A depressão, por exemplo. Ai, meu Deus do céu, vou com um psiquiatra. Será que ele vai me dar choque? Será que ele vai... Muitas vezes, eu diria que, pelo menos 90% das vezes, as depressões moderadas e leves, elas são resolvidas com um comprimido por dia. Ah, mas isso vai me viciar. Não. Antidepressivo, que é o medicamento que foi feito para tratar a depressão, ele não gera dependência em ninguém. Ele não é benzo diazepínico, ele não é barbitúrico. Então, a pessoa tem que usar por aproximadamente seis meses aquele medicamento. Quer dizer que a depressão tem cura. A depressão tem cura em algumas pessoas e em outras ela cronifica com outras doenças. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, se eu tenho hipertensão arterial por causa de uma estenose da artéria renal, eu opero essa estenose e acabou a depressão, estou curado, a hipertensão. Mas se eu tenho por uma hiperprodução de determinados hormônios, ela vai ser crônica, eu vou ter que tomar meu remédio a vida inteira. Então, há situações em que a depressão é aguda e há situações em que a depressão é crônica. Como que a gente sabe isso? É o seguinte, todo mundo tem 20% de chance de desenvolver depressão em um momento da vida. Todo mundo. Todo mundo. Independentemente. O problema é que quando eu tenho o meu primeiro episódio depressivo, eu estou confirmando que eu tenho a genética para ser deprimido. Isso é um ponto. Tudo bem. Eu trato por seis meses essa depressão. Quer dizer, o histórico familiar aí precisa ser acompanhado. Aí eu trato por seis meses. Depois desses primeiros seis meses de tratamento, o cara ficou bom da depressão, ele está inteiro, chuto. Se a pessoa tiver uma recaída, não importa se foi um mês depois, se for dez anos depois, a gente reinicia o tratamento. E trata por um ano. Por quê? Porque a chance de ter a depressão segunda vez, depois que eu tive a primeira vez, que eu tinha 20% de chance, quando eu tenho a primeira, aumenta para 50% de chance de ter a segunda. Então eu já mostrei esses 50%. Trato um ano. Tiro a medicação. Se a pessoa tiver o terceiro episódio depressivo, não importa quanto tempo depois, ela é considerada crônica. Por quê? Porque as chances entre a segunda e a terceira aumentam para 70%. E entre a terceira e a quarta são quase 100%. Quer dizer, o tratamento é fundamental. Porque, por exemplo, traz sérias consequências. Se a pessoa não se tratar, não acompanhar, não for procurar um especialista, não for procurar uma pessoa que possa resolver o seu problema, aquela depressão, ela pode crescer, pode chegar a um estágio, como você dizia. Porque se a pessoa não toma o medicamento correto, já é um problema, imagina não fazendo tratamento. Exatamente. Aí nós temos algumas coisas muito importantes para serem ditas. Um episódio depressivo, da feita que ele se instala, esta pessoa está deprimida. Ele pode ir embora, remitir sob tratamento e pode ir embora sem tratamento. Acontece que, sob tratamento, o episódio depressivo vai embora em 30 dias. Sem tratamento, esse episódio depressivo pode ir embora entre 3 e 8 meses. 3 e 8 meses. Aí o que é que acontece? É um tempo muito grande para a pessoa estar exposta. As consequências, ela pode ter perdido emprego, ela pode ter pedido separação conjugal, ela pode ter se afastado das pessoas que mais ama, ela pode ter tentado suicídio e pode até ter conseguido se suicidar. Afora isso, além do tempo prolongado da pessoa exposta aos sintomas, quando a depressão vai embora sem tratamento, ela não vai completamente. Ela pode retornar mais. Não, ela vai 60%, mas a pessoa vai ficar com 40% dos sintomas que não vão sair mais. Sim. E isso é cumulativo. Então, o que é que acontece? A pessoa teve a primeira depressão, não tratou, esperou todo esse tempo. Aí a depressão parece ter ido embora, mas ela não foi, deixou 30%, 40%. Aí a pessoa vai ter o segundo episódio. Esse segundo episódio vai ser pior que o primeiro. E ela não trata. Resultado, quando esse episódio foi embora, ela já tinha 40% da primeira e vai ter mais 40% da segunda. O problema é que esses resíduos, essas pequenas depressões, elas vão se acumulando. E o pior não é isso. O pior é que elas vão desenvolver o que nós chamamos de distimia, que é uma semidepressão que não tem cura, acompanha a pessoa a vida inteira. A pessoa pode ter esses sintomas e não perceber? Pode. Acontece com muita frequência. E outra coisa, é muito mais fácil pegar uma pessoa que está em estupor depressivo, que está lá parada, não come, não bebe, não faz nada, se não der comida na boca, ele vai morrer. É muito mais fácil tratar uma depressão grave assim, do que esses pedacinhos que nós chamamos de distimia. Aí a pessoa tem uma semidepressão que vai durar a vida inteira. Aí se tornam aquelas pessoas chatas, ranzinzas, reclamonas de tudo, que não interagem bem com as pessoas, que preferem estar isoladas, que nunca veem a vida pelo ângulo positivo. Então, na verdade, uma depressão remitir sem o tratamento adequado, ou seja, sem os antidepressivos, elas vão proporcionar perdas perenes da alegria, da disposição, do ânimo, da tenacidade para o indivíduo. O tratamento é sempre a base de medicamentos. Por exemplo, o tratamento da depressão necessariamente precisa sempre de medicamentos. Hoje, nós podemos dizer com muita clareza e com muita segurança, o tratamento da depressão sem antidepressivos, hoje em dia, é irresponsabilidade. Por quê? Porque nós hoje sabemos as vias neurológicas por onde a disfunção gera a depressão. Hoje, nós sabemos com muita clareza uma grande parte das substâncias químicas que estão funcionando inadequadamente no cérebro para gerar a depressão. E hoje nós temos várias famílias de antidepressivos que podem ser usadas para corrigir essas disfunções químicas. Determinadas disfunções, né? Agora, a gente está falando de tratamento. Mas esse tratamento é caro? Por exemplo, esse medicamento que precisa ser usado é caro? Ou planos de saúde, ou SUS, em situações de pessoas que não têm condições financeiras de fazer um tratamento desse? Nesses casos, como é que tem sido? É um tratamento ainda muito caro? Não. Nós temos vários antidepressivos. Desde os tricíclicos, que são os primeiros antidepressivos, que são extremamente baratos, que têm uma desvantagem. Eles têm muitos efeitos colaterais, eles incomodam muito o paciente antes do paciente ter as melhoras. Todo posto de saúde tem. E qualquer um tem. Na pior das hipóteses, a pessoa vai tratar de graça com um antidepressivo que tem um tipo de efeito colateral maior. Infelizmente, aqui no nosso estado, não se privilegia os antidepressivos mais modernos, com um padrão menor de efeitos colaterais. Apesar disso, nós temos antidepressivos de última geração e antidepressivos da família do Prozac, por exemplo. O Prozac, que foi aquela revolução que se teve no tratamento da depressão, hoje ele já tem quase 20 anos, ele é extremamente barato. É extremamente barato. Você pode mandar até manipular em doses certas na farmácia de manipulação, que ele fica extremamente barato. Então, na verdade, e outra coisa, são medicamentos com um custo metabólico muito pequeno. Então as pessoas, ah não, vou tomar remédio controlado. Aí eu pergunto, você quer andar num carro controlado ou num carro descontrolado? Pois é. Você quer andar num avião? São termos que muitas vezes são ainda marginalizados, vamos dizer. Então os antidepressivos, eles são controlados, mas isso não significa dizer que eles são letais, que eles, entendeu, gerem muita dependência, grandes prejuízos para a pessoa. Absolutamente. Se você tomar, eu tenho certeza, um antidepressivo dos modernos e você tomar um analgésico ou um anti-inflamatório, o custo metabólico, ou seja, o seu organismo vai sofrer muitíssimo mais por causa do analgésico e anti-inflamatório do que iria sofrer por um antidepressivo que você tomou. Existem antidepressivos, por exemplo, que nem passam pelo fígado, não são metabolizados. Entendeu? Quer dizer, se o cara tiver que tomar uma anestesia, fazer uma cirurgia, tomar antibiótico, ele pode tomar tranquilamente porque é um medicamento absolutamente inócuo. Como nós podemos ajudar uma pessoa que está sofrendo com depressão? Olha, a primeira coisa é fazer com que essa pessoa entenda o seguinte, o que você está sentindo é uma doença. Como doença, tem tratamento. Embora você possa achar que o que eu estou sentindo seja normal e que isso seja parte da minha personalidade. Mas na hora que a gente consegue mostrar que isso é uma doença e que tem tratamento, dá um grande alívio para a pessoa. Porque, primeiro, ela sabe que aquilo que ela está sentindo tem nome. Segundo, que ela entende que ela não está condenada a viver assim, que isso tem tratamento. Então, a primeira coisa é dizer, você pode estar com essa doença, vamos ver. Segundo, procurar ajuda. Então, se você tem o seu convênio, procure a ajuda do psiquiatra do seu convênio. Mas se você não tem convênio, você pode procurar os CAPES, os Centros de Assistência Psicossocial, que estão espalhados pela cidade. Existem vários CAPES. Inclusive, tem o CAPES da criança e do adolescente. Onde você vai levar as crianças e adolescentes que tenham depressão ou qualquer outra doença psiquiátrica para o tratamento. Mas existe o CAPES na Marambáia, existe o CAPES da cremação, existe o CAPES do Guamá. Quer dizer, você pode procurar o CAPES, vai fazer um acolhimento, ou seja, você vai lá, vai falar com um técnico de nível superior que vai colher a sua história e você vai entrar no programa de tratamento. E lá no CAPES você vai ter psicoterapia, ou seja, o trabalho do psicólogo, o trabalho do psiquiatra, o trabalho do terapeuta ocupacional e do assistente social absolutamente grátis. Isso é importante. Nós vamos continuar conversando no próximo bloco. Vamos para mais um apoio cultural e retornamos para o terceiro e último bloco do Diálogo Aberto hoje sobre depressão. Estamos de volta com o Diálogo Aberto agora no terceiro bloco conversando com o psiquiatra Mário Machado. O nosso tema é depressão. Uma coisa importante, doutor, é a questão dos familiares, das pessoas que estão ao redor desse paciente, dessa pessoa que está sofrendo depressão. Nem sempre essas pessoas compreendem o problema ou pensam que é somente um... Eu queria que o senhor analisasse um pouquinho o papel, a importância desse familiar ou desse parente próximo, desse amigo em relação à pessoa com depressão. Isso é uma coisa extremamente importante, porque a pessoa que está com um episódio depressivo, que está deprimida neste momento, ela depende muito do incentivo, do apoio, do estímulo de quem está por perto. E a gente ainda tem muito da desinformação de pessoas que dizem assim, a depressão é doença de rico, a depressão é doença de quem não tem o que fazer, o tratamento da depressão, um tanque cheio de roupa suja para lavar na mão mesmo. Então, criou essa ideia de que... Uma mentalidade deformada. Uma mentalidade absolutamente inadequada, de que emoção, que é uma coisa subjetiva que a gente não vê, não pega, não sangra, não quebra e não dói, ela não tem nada a ver com o nosso estado físico. Então, emoção, a gente se vira dando conta por a gente mesmo, tomando decisões, criando coragem. E não é assim. Então, o que acontece? Se você chega com uma pessoa que está deprimida e diz assim, poxa, mas você tem tudo na vida, seus filhos são saudáveis, você não passa necessidade, o que está fazendo? Isso é moleza sua, isso é fraqueza. Então, isso aumenta muito o nível dos conflitos dentro dessa pessoa. E depois de quando a pessoa trata, ela diz, poxa, o tratamento foi tão simples, por que eu não fiz isso antes? Como é que deve se comportar, então, esse familiar ou essa pessoa amiga em relação a um paciente? Isso eu acho que é importante o comportamento, o acompanhamento. Sem dúvida. A primeira coisa que é importante é todos nós partirmos da premissa, partirmos da ideia de que emoções, pensamentos e comportamentos também são causados por eventos fisiológicos. diz respeito à nossa anatomia, diz respeito à nossa fisiologia, diz respeito ao nosso corpo. Então, o que acontece? Quando você percebe que a pessoa está triste por demais, isolada por demais, lenta por demais, você precisa chegar e dizer assim, olha, você já parou para pensar que isso pode ser uma doença que a gente pode resolver com um tratamento muito simples que vai lhe tirar deste sofrimento? Às vezes eu entendo que a pessoa vai esgotando aos poucos a sua capacidade de tentar estimular. Tipo assim, olha, hoje é domingo, são 10 horas da manhã, o dia está lindo, as pessoas na rua, a praia, então levanta daí, por que que tu não levantas? E a pessoa está lá e diz assim, eu sei, eu não estou louco, eu sei que está tudo bem, está tudo certo, mas eu não tenho energia, eu não consigo sair daqui. Então, o que que acontece? Ela se afunda mais, às vezes a nossa tentativa de estimular acaba atrapalhando, é como se você tirasse a bateria de um carro e ficasse dando tranco no carro, empurrando para o carro sair andando, ele não vai andar nunca. Então, o que que a gente precisa? Devolver a capacidade energética, psíquica da pessoa, para ela conseguir interagir com o meio de forma a perceber o que é bom, o que é ruim, o que é saudável, o que não é, e o que ela pode se contagiar de motivações e energias para viver em todos os âmbitos, viver em casa, no trabalho, no convívio social, na sua capacidade de sentir alegria. As pessoas idosas são mais sujeitas, estão mais sujeitas a ter um quadro de depressão. Nesses casos, por que que acontece com tanta frequência nas pessoas da terceira idade? E como se comportar em casos como esse também em relação às pessoas que estão ao seu redor? É uma faixa etária que necessita mais ainda, fora o aspecto da, vamos dizer, da depressão, mas de um acompanhamento mais, vamos dizer, mais importante. Existem dois mitos muito importantes. Tem gente que diz assim, criança não tem problema, então não tem depressão em criança. É uma invenção dizer que tem depressão em criança. Errado. Por que? A criança tem problema. Por exemplo, o pai está desempregado. A criança está passando fome. O pai está desesperado, mas ele tem recursos para lidar com isso emocionalmente. A criança não, ela é a consequência e não entende isso. Ela sofre muito com isso, briga entre pai e mãe, dificuldades de qualquer ordem. A criança se apercebe e não sabe lidar. Então a criança tem depressão. O idoso. Tem gente que acha que assim como criança não pode ter depressão, acha que o idoso, ele é o deprimido. Ou seja, está velho para ficar deprimido mesmo. Ou seja, ele não pode fazer isso, não pode mais fazer aquilo, não pode mais viajar, já não pode não sei o que. Como se fosse uma consequência normal. Então faz parte da vida do idoso estar deprimido neste momento. Errado. Nós levamos a vida inteira para aprendermos a sermos felizes e lidar com a vida, inclusive com as limitações. Então é muito importante que a gente entenda que o idoso, ele está passando por o processo de destruição do organismo, ele já está bem mais acelerado. O processo de construção do organismo já está bem mais freado. A capacidade neurológica de reagir está diminuída. Via de regra tem outras situações de saúde, que por si só podem gerar a depressão. E tomam muitos medicamentos, sendo que alguns deles podem contribuir para ele deprimir. E fundamentalmente aqueles que não se prepararam para a velhice, que não se prepararam para as limitações, que não se prepararam para as modificações estéticas, que não se prepararam para ver as novas gerações assumindo o seu papel e ele entender que essa sua retração é uma vitória. Você observa muito pessoas que trabalham, que têm um empenho muito grande, depois que se aposenta, que não tem mais os horários, não tem mais uma atividade dinâmica, vamos dizer assim, daquilo que ele fazia sempre, que passa a sentir mais esses problemas. Passa a sentir porque não se preparou, não planejou a sua aposentadoria de forma que ele pudesse dizer assim, ah, eu não quero mais trabalhar, não me sinto mais com energia para isso, eu quero viver a minha vida, então eu vou preencher a minha rotina com coisas agradáveis e boas para mim. Então vai para o clube da terceira idade, etc. Outros que dizem assim, não, eu ainda tenho muita energia, eu quero trabalhar. Então se programe para ter uma atividade com menos compromisso, que seja mais flexível em horários e etc. E se prepare para ver esse tempo, não como eu não sirvo mais para nada, eu não consigo. Não, eu colaborei, agora os novatos vão assumir esse lado de operacionalizar e eu estou aqui com todo o meu conhecimento, com toda a minha experiência para orientar, para contribuir no sentido de ser a menção intelectual das coisas, de responder as grandes perguntas, de dar as soluções, sem com que eu tenha que estar com a mão na massa, trabalhando 24 horas por dia. Então tudo, é muito importante que a pessoa se prepare para isso. É o ciclo da vida, a gente nasceu, foi adolescente, foi jovem, adulto, e inevitavelmente se estivermos vivos vamos chegar na melhor idade. Então eu tenho que me preparar para viver a melhor idade feliz. E hoje existe mais qualidade de vida na terceira idade, com tantas iniciativas, com tantas, hoje não se diz mais um velho, uma velha como se fosse um estágio final, mas hoje existe uma dinâmica de vida que mudou muito. Era tão difícil a gente ver uma pessoa de 100 anos, hoje a gente vê, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde tinha uma previsão de que em 2026 o mundo fosse ter por volta de 2 milhões de pessoas com 100 anos ou mais. Essa perspectiva mudou, entendeu? Essa perspectiva mudou para que em 2026 já se espera que o mundo tenha 12 milhões de pessoas de 100 anos ou mais. Quer dizer, as pessoas estão tendo condição de viver com melhor qualidade de vida, com maior saúde, com maior viabilidade do sistema nervoso. Então elas, se a previdência social fosse uma previdência que desse, como em determinados outros países, condição da pessoa viajar, da pessoa interagir, da pessoa fazer as compras, seria sem dúvida nenhuma, a própria natureza iria nos proporcionar para ser o melhor e o mais feliz momento da nossa vida. Uma depressão que se fala muito hoje, são vários do tempo, é a questão da depressão pós-parto. Hoje se fala muito que tem muitas situações como essa. Eu queria que você falasse um pouquinho, doutor, sobre esse tipo de depressão pós-parto, que sintomas e o que pode ser feito nesses casos. É importante a gente definir o que há entre a depressão pós-parto e a tristeza do pós-parto, a disforia do pós-parto que os americanos chamavam de maternity blues. Que é como se fosse uma depressão do pós-parto, mas ela vai embora em 12 dias. É uma tristeza, um desânimo, um desalento, um cansaço, mas vai embora. Passou de 12 dias, é a depressão. Agora, por que acontece essa depressão? Vamos supor que quando a mulher, no seu ciclo menstrual, esteja com uma dose boa de estrógeno, seria isso. Quando a mulher está grávida, essa dose que era assim, ela está assim. Acontece o seguinte, no dia seguinte que ela teve o neném, o parto acabou. Aquele nível fez isso, ficou zero. Ou seja, ela que deveria estar assim e que passou nove meses assim, no dia seguinte não tem estrógeno. Quer dizer, é uma mudança muito repentina. E aí o que é que acontece? Todos os outros fatores do metabolismo que são estimulados pelo estrógeno, eles se bloqueiam imediatamente. Então a pessoa entra num episódio grave de depressão. A ponto de não reconhecer o filho como seu filho. De se sentir extremamente culpada porque ela olha para a criança, vê que a criança tem toda aquela necessidade de cuidado, mas ela não se sente apta. Dela se sentir aliviada quando alguém estiver cuidando da criança. Em situações muito graves, porque o que acontece? A nossa consciência, o que é a consciência? É um corte do pensamento que faz com que nós saibamos agora, nesse momento, quem nós somos, onde nós estamos e o tempo que nós estamos vivendo. A nossa consciência, ela tem um nível e tem um horizonte. Quando uma pessoa está com uma depressão muito grave, o horizonte da consciência se estreita e o nível da consciência rebaixa. Então isso gera sintomas psicóticos, desorganização psíquica. Então a pessoa, nesses casos, se tiver uma depressão grave e no pós-parto, ela pode ter delírios, interpretações erradas. Ah, vão roubar meu filho, vão levar, entendeu? São delírios, persecutórios, etc. E nesse caso, que tipo de tratamento é aconselhado? Tratamento é sempre antidepressivo. Nós temos antidepressivos que atravessam mais a barreira para alcançar o leite materno, outros que atravessam menos para alcançar a barreira do leite materno. Hoje, basicamente, nós podemos selecionar o antidepressivo bem ao critério da necessidade de cada pessoa, bem personificado para aquela pessoa. Por exemplo, mulher não suporta engordar, então a gente dá antidepressivo que não engorde. Mas ela é gorda e quer emagrecer, a gente pode dar um antidepressivo que ajude a diminuir o apetite. Homem, por exemplo, não suporta remédio que mexa com a sua libido. Então a gente dá um que não mexe com a libido. Se ele estiver diminuído, a gente dá um que pode até ajudar a libido. Se uma pessoa, ah, eu estou sem dormir, eu posso passar um antidepressivo que ajude a pessoa a dormir. Se a pessoa já estiver dormindo muito, eu posso passar um antidepressivo que diminui. Então nós temos sempre um parâmetro de tratamento. Então a mulher, na depressão pós-parto, existem vários tipos de medicamentos que nós podemos fazer para ela, sem com que isso prejudique o processo do aleitamento, o contato com a criança. Agora a gente precisa fazer o diferencial para a psicose do pós-parto. Aí são quadros de esquizofrenia que agudizam no pós-parto, quadros do transtorno afetivo bipolar do humor que agudizam no pós-parto. São coisas bem precisas. Aí a gente, nesse caso, tem que, muitas vezes, não em todas as vezes, mas em algumas vezes, tem que resguardar a criança. Tirar um pouco a criança do convívio, porque a mãe não vai ter condição de dar a assistência segura, necessária, a proteção que a criança precisa. Doutor Mário, nós estamos chegando praticamente ao final do programa, porque é um tema muito amplo, muito interessante. Tenho certeza que nosso telespectador, quem acompanha a TV Nazaré, está gostando bastante do tema. Mas eu deixo uma palavra final, uma conclusão, uma coisa importante que o senhor queira ressaltar em relação ao tratamento, ao acompanhamento em relação à depressão. A depressão, ela é uma doença muito nefasta, porque tira da gente exatamente a nossa alegria de viver. Tira as nossas boas intenções, as nossas energias, para construir aquilo que nós sonhamos, para realizar tudo o que nós consideramos que seja bom para sermos felizes e fazer a felicidade dos outros. Portanto, ela mexe com coisas extremamente importantes da nossa vida e ela pode, inclusive, nos matar, ou através do suicídio, ou através do estupor depressivo. Então, é muito importante que nós possamos crer que depressão é uma doença. Depois, a depressão pode ser tratada. A depressão, em alguns casos, pode ser curada. Em outros casos, se ela não puder ser curada, ela pode ser controlada. Ou seja, você pode viver a sua vida inteira, morrer bem velhinho, sem ter novos episódios depressivos. E que os antidepressivos, que são os medicamentos usados para tratar, não são bichos de sete cabeças, não são drogas que vão deixar você viciado, que vão atrapalhar o seu dia a dia, que não vão deixar você dirigir. Não, são medicamentos que podem ser dados sem causar limitações na sua vida e que podem lhe libertar dessa escravidão do seu humor, que não deixa você ser feliz. Ok. Mais uma vez, muito obrigado. Bom trabalho nesse campo. Eu acho que é um campo que precisa, realmente, com o corre-corre da vida moderna, muitas vezes acontecem essas situações, elas crescem, aumentam. Mais uma vez, muito obrigado. E a você que nos acompanhou, obrigado pela audiência, pela preferência. Eu espero você no próximo programa. Até lá.